Mensagem de Páscoa de Zilu. Olha, eu vou falar aqui pra vocês o que Zilu postou, mas se você ainda não está inscrito no canal, você se inscreve, dá aquele like, deixa o seu comentário. Ela publicou que a Páscoa nos lembra da importância do perdão, da compaixão e do amor ao próximo. Que neste domingo, o Páscoa que foi ontem, não seja mais um dia de compartilhar momentos bons, mas que seja um dia de receber amor de familiares e amigos com muitos chocolates e abraços. Uma ótima Páscoa para todos. Deixe aí o comentário de vocês.